Ah, é? Eu que servosto. Pronto. Agora sim. Agora sim. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Estamos começando aqui para mais um encontro nosso do Fórum Empresarial do LGPD. E hoje é um dia, estamos muito contentes, porque estamos aqui materializando o esforço de vários colegas, várias entidades, em torno da nossa pesquisa do Fórum Empresarial, para a gente ter mais dados, mais subvídeos. E a intenção nossa é essa, é compartilhar essa pesquisa com todas as entidades empresariais, sejam as fundadoras, as entidades membros do Fórum, que a gente tem ali aquelas cerca de 60 entidades, ou todas as entidades que fazem parte do nosso ecossistema e chegar aí a mais de 100 entidades empresariais, 15 setores representados, cerca 14, 15 setores, e a gente ter uma boa percepção aí do setor privado, das dores. Eu gosto muito de dizer aonde que o calo está apertando no sapato das empresas aí, dos seus programas de conformidade com o LGPD, para a gente poder trabalhar políticas públicas, trabalhar junto com o NPD em boas regulamentações e avançar no que é o objeto nosso aqui do Fórum Empresarial, que é trazer segurança jurídica e promover a cultura da privacidade no Brasil. E eu não vou fazer muitas delongas aqui, até porque a gente quer ouvir o nosso convidado e os nossos membros que participaram aqui ativamente na pesquisa, mas desde já eu agradeço muito a presença do presidente Valdemar, da NPD, aqui com a gente, mais uma vez, sempre prestigiando o Fórum, para a gente iniciar os trabalhos e abrilhantar ainda mais aqui os esforços dos colegas em torno da nossa pesquisa. Então, eu passo aqui a palavra para o Tomás, que é o nosso diretor aqui de alinhamento do Fórum Empresarial e é da ABS também, Associação Brasileira das Empresas de Software, e trabalhou muito ativamente aí também para que a gente conseguisse materializar essa pesquisa. Tomás, com a palavra, meu caro. Obrigado, André, obrigado a todos. Também vou ser bem breve aqui para nós aproveitarmos o nosso evento da melhor forma possível. Eu só queria agradecer mesmo a oportunidade de ter coordenado esse projeto, agradecer ao Rony pela oportunidade, todos os membros do grupo de segurança jurídica que nós fazemos parte, a Natasha, da Conex, a Adriana, da PET, a Patrícia, Linhares, da BRAP, o Caio, o Rony, todos que participaram e nos ajudaram a chegar até aqui. E destacar que a frente, o Fórum Empresarial agora, vem demonstrando que é possível, sim, todos unidos aqui, discutindo o mesmo tema e conseguindo chegar nesse objetivo, que é trazer essa pesquisa, desenvolver essa pesquisa, que vai ser de sua importância tanto para o cidadão titular de dado como para os operadores aqui, e para a NPD, e para todos aqueles que desejam ter conhecimento dos dados que serão tirados, as informações que serão tiradas dessa pesquisa. Obrigado. Agora eu passo a palavra para o Rony, que vai fazer uma apresentação sobre o nosso trabalho desenvolvido. Olá, pessoal. Tudo bem? Também queria agradecer imensamente aqui em nome do Fórum da Fê Comércio, a qual eu represento dentro do Fórum, por representar esse timaço que trabalha arduamente aqui e voluntariamente em relação à representatividade do setor empresarial com as mais diversas iniciativas, e uma dessas iniciativas é essa pesquisa com panorama de proteção de dados pessoais no Brasil, formulada dentro do GT de Segurança Jurídica. Desde já eu deixo nesse primeiro slide aqui o link para a participação da pesquisa. A pesquisa já está aberta ao público, a gente já tem centenas de empresas de vários setores que já responderam, inclusive a pesquisa, e é muito gratificante chegar nesse momento em que várias pessoas aqui, colegas, amigos do Fórum, contribuíram para que a pesquisa fosse realizada, ainda mais tendo a presença aqui do nosso querido presidente da NPD, o doutor Valdemar Ortunho, que nos abrilhenta aqui em relação à representatividade da NPD e também diversos colegas que são conselheiros da NPD que depois vão discutir com um pouquinho mais de intensidade aqui os principais pontos da pesquisa. Então, até para dar conhecimento a todos que estão nos acompanhando em relação aos principais pontos da pesquisa, e falar um pouquinho da agenda nossa de hoje, então eu vou fazer uma breve apresentação da pesquisa, não mais que 10 minutos, depois eu vou passar imediatamente a palavra para o doutor Valdemar Ortunho, presidente, diretor-presidente da NPD, depois a nossa colega do Fórum, Natasha Nunes, que é da Conexis e também conselheira da NPD, vai falar sobre um dos pilares da pesquisa, que é o nível de maturidade das organizações acerca da LGPD, também nosso colega, representante da Confederação Nacional da Saúde, Marcos Zotoni, vai falar sobre um outro pilar da pesquisa, que é acerca do encarregado, o Data Protection Officer e a área de governança e proteção de dados nas organizações, e depois, finalizando, a Ana Bialer, que representa a Brascom no Fórum, e também é conselheira da NPD, falando de dois outros pilares, tanto de incidentes de segurança e direitos dos titulares. A idealização dessa pesquisa, basicamente, ela foi pautada num momento muito especial que nós temos de uma forma geral em torno da LGPD. A LGPD foi sancionada em agosto de 2018, então a gente tem aí mais de três anos desde a sanção efetiva da LGPD, a gente tem mais de um ano desde a eficácia da LGPD em setembro de 2020, nós temos aí há poucos meses, desde agosto de 2021, desde a vigência das sanções administrativas da LGPD, e a gente tem quase chegando a um ano, ou seja, menos de um ano ainda, a efetiva instituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com toda a sua agenda regulatória. Então, é dentro desse contexto que nasce a importância dessa pesquisa, que basicamente tem duas finalidades. A primeira finalidade é coletar insumos relevantes do setor empresarial, para poder reforçar os pontos de maior sensibilidade regulatória e de segurança jurídica da LGPD. Então, esta é uma das finalidades da pesquisa, a gente quer efetivamente utilizar o fórum que tem aí uma abrangência enorme em relação ao setor produtivo, para entender efetivamente quais são essas principais dores, como o Andrei comentou no início. E depois, que a gente tiver todos esses insumos, a gente quer e vai criar sim relatórios estatísticos, a gente vai analisar, a gente vai interpretar todos esses dados, e a gente vai produzir e publicar um relatório aqui, isso é importante dizer, sem a identificação do respondente, sem a identificação das empresas respondentes. A ideia aqui é justamente a gente avaliar setorialmente, a gente avaliar estatisticamente, esses pilares em relação ao LGPD, mas sem identificar o usuário respondente, sem identificar a empresa respondente. E quais são os pilares da pesquisa? A gente tem um pilar aqui, que envolve 17 perguntas da pesquisa, voltado ao nível de maturidade dos programas de governança em proteção de dados, e quais são as principais dificuldades para o cumprimento da LGPD, e depois eu vou demonstrar algumas das perguntas aqui para vocês. O segundo pilar é sobre o encarregado e a área de governança, com cinco perguntas. O terceiro pilar está relacionado à requisição dos direitos dos titulares, com seis perguntas. E, finalmente, o último pilar, com 15 perguntas sobre incidentes de segurança. E agora, acho que vai ficar um pouquinho mais claro, através de alguns exemplos das perguntas que a gente tem dentro da pesquisa. Então, a gente pergunta, por exemplo, sobre o roupa, ou seja, a empresa, qual é o nível de maturidade? Ela já realizou o mapeamento dos dados pessoais? Já tem a identificação aqui das categorias, dos titulares de dados, a finalidade, as bases legais de tratamento, de armazenamento e compartilhamento? Não, sim. Se sim, já foi concluído. E se sim também, ele já faz parte, já foi incorporado na governança para novas atividades de tratamento, ou seja, isso tem uma continuidade? Também, se as operações de tratamento de dados são realizadas pela empresa, são registradas. Também, se a LGPD já foi internalizada dentro dos processos e das políticas internas? A gente também questiona acerca dos contratos, na relação do controlador-operador ou co-controlador de dados, ou sub-controlador, ou seja, esses contratos, eles já foram atualizados? Como está essa fase contratual? E também, a gente questiona sobre a transferência internacional de dados, se elas existem ou não e se elas já foram regularizadas em termos contratuais. Ainda no pilar de nível de conformidade, a gente quer entender um pouco quais são os frameworks que são utilizados como benchmark dos programas de privacidade. A gente sabe que existem vários frameworks de governança, então, a gente questiona, não é utilizado um framework padrão ou é utilizado o NIST ou a 27701, entre outros frameworks. Talvez essa é uma das principais perguntas da nossa pesquisa, quais as disposições da LGPD mais difíceis de serem cumpridas? Então, é o mapeamento, é um consentimento válido dentro de toda a extensão do consentimento, ou como aplicar essa nova base legal, legítimo interesse? Está complicado aplicar o legítimo interesse? Tem uma outra questão que vai ser regulamentada ainda, da base de dados legada, ou aplicação da base legal para o data lake, muitas empresas têm um data lake e têm que aplicar uma base legal e não sabem como, ou então nomear adequadamente um encarregado, Data Protection Officer, ou fazer os direitos dos titulares, transferência internacional de dados, fazer o 30-Pi Risk Assessment, essa gestão de terceiros, ou é treinar e conscientizar ou a segurança da informação. E dentro do programa de gestão de privacidade e proteção de dados, qual que é essa principal dificuldade? É conseguir aí um apoio da alta direção? É uma questão de escassez orçamentária ou de pessoas especializadas na área? Ou então você modificar a cultura organizacional sobre o tema, ou então trazer infraestrutura de segurança da informação? Enfim, qual que é essa perspectiva sobre a gestão? Dentro do pilar do encarregado e da estrutura da área do encarregado, primeiro, se a empresa nomeou ou não o encarregado, e se sim, se ele é interno, ou se ele é terceirizado, em razão da permissão que a LGPD traz de DPO as a service. Para quem esse encarregado responde? É diretamente para o CEO, é para a diretoria executiva, responde para o diretor jurídico, de compliance, segurança da informação, e ele acumula, esse encarregado, ele acumula cargo com outra função? Não, ou se sim, é com jurídico, com compliance, segurança da informação, TI ou outra. Outra curiosidade que é bastante discutida sempre é, qual é a base de formação desse encarregado nomeado? Ele tem uma formação jurídica, de compliance, segurança da informação, TI, é terceirizado ou outra? E mais, esse encarregado, ele possui já equipe dedicada para dar vazão ao trabalho? Não, sim, equipe própria ou de outras áreas como jurídico, segurança, TI, ou se tem apoio de consultoria externa. Sobre o pilar de direitos dos titulares, a gente quer entender um pouquinho qual que é a média mensal que as empresas estão recebendo de requisições de titulares em 2021? E aqui tem um rol dessa quantidade. Qual é o perfil dos titulares requisitantes? São clientes? São colaboradores atuais? São ex-colaboradores? Qual é o principal pedido solicitado dentro dos vários direitos dos titulares? Acesso, deleção, retificação, revogação, portabilidade? Como que a empresa internamente gerencia esses pedidos dos titulares? É manualmente? É automaticamente? Ou tem um formato híbrido? E o canal adotado? Qual é o canal adotado para receber e responder esses pedidos dos titulares? E-mail, telefone, portal próprio, portal de terceiros ou outros? E uma das grandes questões também para justamente não gerar fraude na requisição do titular é como a empresa confirma a identidade do titular requisitante? Se é uma autenticação já existente do próprio titular, se é uma foto com documento de identidade, perguntas e respostas ou cruzamento com outras bases de dados? E finalmente, no pilar de incidentes, a gente quer entender um pouquinho, primeiro, dentre os incidentes eventualmente sofridos, quais são os tipos de dados relacionados ao incidente? Envolve dado pessoal de clientes? Envolve dado pessoal de colaboradores? Não envolve dado pessoal, ou seja, envolve propriedade intelectual? Ou então, foram incidentes que envolveram interrupção dos serviços? Ou outros dados corporativos? Qual foi a principal causa raiz que motivou o incidente? Erro humano, tecnologia, engenharia social, gestão de terceiros ou eventualmente um insider dolosamente praticando um ilícito? Qual é o tempo médio para detectar um incidente? E qual é o tempo médio para conter um incidente? Qual é o valor do prejuízo total estimado? E mais, como que está a gestão em relação a questões preventivas? A empresa realiza a simulação de resposta a incidentes? A empresa possui um plano de resposta a incidentes? A empresa possui uma metodologia para classificar os incidentes de acordo com os riscos dos titulares? E ela possui procedimentos de notificações dos titulares em relação a NPD e eventuais outros órgãos reguladores? Sim ou não? Então, esses são os pilares com algumas das perguntas da pesquisa. Essa pesquisa, idealmente, é para ser respondida pelo próprio encarregado pela proteção de dados ou então o equivalente dentro das organizações por um CIS, um Chief Security Officer ou um diretor jurídico. Se é a pessoa encarregada por esse assunto dentro da empresa, a média, a gente fez vários testes de consistência, a média para responder esse questionário todo é de oito minutos. Então, é um tempo bastante razoável para a gente ter insumos muito preciosos. Então, basicamente, esse é o link para pesquisa e o prazo para respostas a gente vai ter até o dia 31 do 10 para que a gente tenha uma abrangência bastante grande de acordo com as nossas divulgações. Então, superada essa apresentação inicial da nossa pesquisa, novamente, agradecendo imensamente a presença do diretor-presidente, eu passo imediatamente a palavra para o doutor Valdemar Ortonho para as suas considerações. Doutor Valdemar, muito obrigado novamente, a palavra está contigo. Boa tarde, Rony. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite da ABS, ao Andrei, ao Tomás, acho que é extremamente oportuno discutir esse assunto que tanto nos empolga, proteção de dados pessoais, sobre a apresentação do Rony. No âmbito do governo, o TCU já fez uma grande pesquisa também, foram 70 perguntas, isto tem nos norteado em algumas decisões, eu acho que é extremamente oportuna e se nós tivermos acesso a esses resultados, eu acho que agradeceríamos e seriam de grande valia internamente para a NPD. Cumprimentar nossos parceiros de painéis aí, a Ana Paula Biare da Brascom, a Natasha Nunes da Conex, o Marcos Ottoni da CN Saúde, eu estou quase me sentindo numa reunião do Conselho Nacional de Proteção de Dados com tantos conselheiros compartilhando esse painel. A NPD, hoje nós estávamos comemorando até o aniversário da nossa diretora Miriam, que foi ontem, e ela nos lembrou que amanhã nós completaremos um ano de sabatina. E no dia 6, a NPD completa seu primeiro ano de vida, já foi um ano bastante intenso para todos, fruto disso é algo que a gente mostra com orgulho, que é aquele gráfico, onde nós temos a linha do tempo, mas na realidade é a produtividade mês a mês da autoridade. Dia 6, portanto, completaremos um ano. Nosso site, que é o nosso canal de comunicação com o público, com empresas, de forma geral, anpd.gov.br, acho que se quem tiver curiosidade, que quiser conhecer a NPD, uma boa área de navegação, e lá todos poderão acompanhar na nossa produtividade, algo que nós nos orgulhamos bastante nesse pouco tempo de vida. a competência da NPD em função da nossa lei geral de proteção de dados, ela venta pela regulamentação, então nós vamos regular praticamente toda a nossa lei, fiscalização, sancionamento, além daquele papel importantíssimo de, eu vejo na parte de educação, e não canso de frisar, em questão de, necessitamos levar a cultura a todos os atores, empresas, aos indivíduos, nossos titulares, isso é bastante importante, e sabemos que leva-se tempo, mas nós temos avançado bastante neste rumo. A LGPD trouxe uma visão, conceitos, normas de conformidade, tais como tratamento de dados pessoais, que podem ocorrer preservando direitos fundamentais, e incubiu a autoridade de sua regulação, fiscalização, além da importância da educação. nós verificamos que dados são cada vez mais importantes para o mundo, e no nosso caso, no Brasil, nós precisamos de algo para a defesa do titular. Então, não queremos travar o uso de dados, queremos só que, vamos dizer, esse uso seja em conformidade com a nossa lei geral de proteção de dados. Esse é o nosso grande desafio, que nos foi colocado de uma forma horizontal, posto que todos os agentes de tratamento de todos os setores econômicos, produtivos, públicos ou privados, estão hoje tendo que colocar seus tratamentos de dados em conformidade com a LGPD. A lei também antecipou a visão moderna de regulação adequada à realidade, então, nós estamos buscando uma regulação responsiva de forma que regulador e regulado discutam de uma forma bem transparente e a melhor solução é aquela que atenda ao titular. Então, nós vimos que no dia primeiro, aqui na autoridade, nós vimos que acompanhamos a expectativa que as empresas tinham pela entrada em vigor do sancionamento e hoje eu acho que de forma geral todos estão mais tranquilos em saber que a autoridade ela não entra com essa imagem de coerção, de indústria de multas e sim ela quer um resultado mais positivo, mais próximo do seu titular. e isso as empresas também têm entendido. Nós acompanhamos em mercados com mais experiência e mais vivência nesse assunto que investir em proteção de dados pessoais é algo lucrativo, não virou um encargo e sim um investimento cujo retorno ocorre e esperamos que isto as nossas empresas no Brasil também visualizem essa mesma vantagem para o setor. Seria algo diferencial para as empresas proteger, respeitar os dados dos respectivos titulares. nesta sentido, para a autoridade, aquele modelo estatístico é muito importante. Nossas decisões são bastante baseadas em estatística. Era impossível, vamos dizer, se pensar, por exemplo, numa fiscalização de 100% das empresas. Então, é na estatística que nós baseamos, é onde eu coloco dados estatísticos como de vital importância para a autoridade. Através da nossa ouvidoria, nós recebemos uma série de reclamações, sugestões, de denúncias, e isto são dados que vão gerar gráficos e tabelas estatísticas que nos dão bastante respaldo e bastante confiança sobre a nossa área de atuação. Então, por exemplo, alguns viram que nós estamos fazendo pesquisas em farmácias. Por que em farmácias? Porque foi onde nós tivemos uma grande demanda nos últimos meses de parte do nosso público. Então, nós estamos querendo entender o problema, nós estamos querendo buscar uma solução, e isso de uma forma que nós estamos trabalhando bem com as associações de farmácias de uma forma geral para entender até onde que podemos intervir e de uma forma proativa, não gerar, que o problema não ocorra propriamente dito, e possamos atender ao anseio dos nossos titulares ou até dos consumidores de produtos. Então, estatística é algo que é o nosso dia a dia, dosimetria é outra tarefa que nós estamos fechando e em dosimetria estatística, dados estatísticos são mais relevantes que nunca. de uma forma geral, a autoridade ela tem trabalhado com a proatividade, ela tem trabalhado com técnicas mais modernas possíveis e com uma equipe preparada para as diversas missões. então, buscamos especialistas para cada necessidade que nos foram colocadas como missão de transpor e isto que é o motivo do nosso orgulho, é vencer, receber inputs positivos de nossas ações por parte de todos. Através de manuais, através de guias de boas práticas, queremos de uma forma mais rápida chegar aos usuários, chegar às empresas e reduzir esse tempo tão necessário para a mudança de cultura. Mais uma vez ao nosso Fórum Empresarial LGPD, agradeço o convite, me coloco à disposição, estamos ansiosos por receber essas informações que os senhores vão levantar e já vi que a nossa discussão hoje, muitos pontos serão extremamente importantes a serem considerados pela autoridade. Rony, obrigado, devolvo a palavra. Presidente Valdemar, super obrigado, e a gente sempre comenta que é louvável, você comentou sobre o aniversário que quase a NPD está fazendo de um ano de vida, e o quanto que a NPD já produziu nesse um ano, e com uma estrutura extremamente enxuta, então, em nome de todo o Fórum, aqui a gente sempre comenta nas reuniões dos nossos grupos o quanto vocês fazem com a estrutura que vocês têm, então, saudar aqui o senhor e toda a equipe da NPD e parabenizar pelos trabalhos que vem realizando dentro desse contexto que é super relevante, uma das ideias que a gente tem em relação a essa pesquisa é sem dúvida nenhuma gerar muito insumo para a NPD também, subsidiar a NPD para que a gente possa, dentro das premissas que a gente tem também, a gente vem trabalhando com todas as entidades, contribuir com a agenda regulatória da NPD de forma mais consistente, então, assim, conte com a nossa ajuda incondicionalmente em relação a esses dados para ajudar também a NPD em relação a censo de urgência, prioridades e ao que tiver o nosso alcance, a gente sempre vai contribuir com certeza absoluta. A gente vai fazer uma divulgação agora mais ostensiva ainda em relação à pesquisa, a gente vai subsidiar também a sua equipe, presidente Valdemar, e naquilo que eventualmente a NPD puder contribuir também com a divulgação, a gente agradece imensamente. Então, já a sua presença é uma presença muito relevante em termos de pesquisa institucionalmente, que agrega muito valor aos nossos anseios, presidente Valdemar. Então, agradeço demais em nome de todo o fórum. Eu vou passar a palavra agora diretamente, então, para a Natasha Nunes, que representa a Conexys, é nossa colega no fórum e também conselheira da NPD, para falar um pouquinho do pilar da nossa pesquisa sobre o nível de maturidade das organizações. Natasha, obrigado, a palavra está contigo. Obrigada, Rony, boa tarde para todo mundo, boa tarde, presidente Valdemar. Vou aproveitar, vou pegar um gancho das duas falas para falar justamente isso, a importância da pesquisa, eu participo enquanto representante da Conexys e da Contic, a Conexys que é um sindicato que representa as operadoras de telefonia móvel, fixa, e a Contic que é um espectro mais amplo, então, ela vai, é uma confederação nacional de tecnologia de informação e comunicação, então, pega um espectro ainda mais amplo, com diferentes níveis de empresas, de portes, com atuações diferentes, tanto que vai desde a prestação do serviço de tecnologia da informação ou de telecomunicação em si, até mesmo a estruturação, as empresas que dão consultoria, enfim, tem um portfólio muito maior de empresas que participam na confederação e, e aí, sendo conselheira do CNPD, através da Contic, que traz no seu arcabouço toda essa diversidade de empresas, toda essa riqueza aí de atores que são diretamente impactados por essa implementação da LGPD e a transformação que tem que ser trazida nos seus processos, eu acabo sendo também diretamente impactada pela importância da pesquisa, por quê? Porque eu participo aqui nesse fórum empresarial da LGPD dessas discussões, trago aqui muitas impressões que eu consigo angariar dentro dessas duas entidades, seja junto às operadoras, seja junto ao universo mais diverso da Contic, mas ainda assim, por mais que eu consiga rodar percepções dentro desse espectro, ainda serão percepções de um setor produtivo, o setor de tecnologia da informação e comunicação, e quando a gente chega no nosso fórum aqui, a gente percebe que outros setores produtivos, a gente tem o Marcos Ottoni aqui que está pela saúde, mas a gente tem vários outros, tem setor de previdência discutindo com a gente, enfim, o Andrei mesmo fala, acho que tem quase todos os setores econômicos aqui, estava faltando óleo e gás e a gente já está avançando para tê-los juntos também, então, quando a gente vê essa riqueza, essa diversidade, a gente percebe vários níveis de complexidade que a gente tem em se falando de implementar LGPD no país, e aí fica muito desafiador para mim ter um assento, por exemplo, no Conselho Nacional, no CNPD, representando o setor produtivo, se eu não tivesse, por exemplo, colaborações e percepções também de outros setores, porque o meu é um dos assentos no CNPD, mas eu tenho essa responsabilidade de falar pelo setor empresarial, pelo setor produtivo também, eu tenho que ter a capacidade de conseguir trocar as ideias com os meus colegas conselheiros, que nós temos mais dois conselheiros da NPD, e lá teremos acadêmicos, temos setor do governo, todo mundo representado, e aí a pesquisa vem e nos brinda com isso, ela vem com várias perguntas que vão perguntando para as empresas, olha, em que parte do processo você está? Porque a gente sabe que tem empresa que começou a se adequar e pensar em LGPD lá em 2018 ou até antes disso, influenciada por uma sede, uma matriz internacional que já estava vindo desse processo, talvez mais avançada em outros países, e a gente tem empresas que só começaram a pensar agora esse ano, talvez até com esse advento da sanção que o próprio presidente Valdemar trouxe, que teve gente que só deu o clique e, opa, é alguma coisa que realmente eu posso ser sancionado e tudo mais. Então, sentir essas percepções, o presidente Valdemar falou do valor do dado estatístico, então, assim, a gente ter um volume de informações e conseguir, inclusive, seccionar essas informações por porte, por setor, sem ter uma identificação, a gente realmente é uma pesquisa que é anonimizada, sem ter a identificação da empresa, sem ligar a CNPJ, dando essa liberdade, mas conseguir fazer esses cruzamentos, são extremamente relevantes e vai muito em linha daquilo que a gente está vendo, por exemplo, do avanço regulatório da agenda da NPD. Então, quando a NPD coloca consulta pública, coloca, a gente está nesse processo, por exemplo, da resolução sobre fiscalização e sobre as sanções mesmo, quando ela coloca isso, ela está abrindo espaço para que o setor empresarial, enfim, para que todo, não só o setor empresarial, mas que possa ser dito de retorno para a NPD, olha, existe essa preocupação, esse ponto ficou no escuro, talvez isso aqui não está claro, então, é ali um espectro de contribuição, mas a pesquisa traz para a gente também essa possibilidade de, olha, talvez quais outros pontos dessa agenda regulatória que já estão sendo discutidos, ou que estão para ver sendo, ou que talvez não tenham entrado ainda no radar da preocupação, mas que no final a gente pode chegar à conclusão que é, sim, relevante que se tenha algum pronunciamento, alguma orientação, algum esclarecimento, né, que vem, por exemplo, na segunda, nessa primeira parte a gente pergunta sobre o nível de maturidade e as principais dificuldades, então, as principais dificuldades pode acabar aparecendo ali algum desafio que a gente não esteja enxergando hoje, até mesmo nas nossas discussões aqui enquanto grupo empresarial, que talvez seria o mais relevante ser debatido, então, a pesquisa abre essa possibilidade para que um universo mais ampliado do que nós aqui representantes das entidades do setor empresarial possam trazer suas preocupações, e ela, inclusive, abre na sua última pergunta, até mesmo uma possibilidade de se manifestar se essa maior dificuldade, ela vem mesmo dessa agenda regulatória, porque ainda precisa de uma regulação, de algum esclarecimento, de algum posicionamento, ou se ela vem, por exemplo, de uma cultura empresarial, de uma questão de gestão, porque o presidente Valdemar traz para a gente essa importância de enxergar os gastos na adequação, na verdade, os custos como investimento, não como gasto, mas isso é tudo uma construção de cultura organizacional, de valorização, de gerentes, gestores, inclusive colaboradores, na linha da cadeia do acessório, é tudo uma construção de se enxergar esse valor, e que não é feito do dia para a noite, principalmente se nós que estamos aqui, imersos, mergulhados nesse ambiente de setor de proteção de dados, nessa discussão, muitas vezes a gente tem alguma dificuldade de convencimento ou coloca um questionário, mas será que precisa de tudo isso, será que vamos por partes, imagina quem às vezes está totalmente alijado a essa discussão, mas que é essencial naquele processo decisório, na implementação daquela nova política de adequação de governança, então a pesquisa ela tem esse intuito, ela pergunta para as empresas, e aí, como vocês estão? vocês estão preparados, estão se preparando, vão pensar em se preparar em qual dos pontos, em quais das exigências da LGTB que vocês já avançaram ou ainda vão avançar, então assim, aí vai desde planejamento das medidas, do estágio de implementação, até treinamento dos colaboradores, então se as pessoas na organização estão sabendo que isso está acontecendo, até mesmo os cuidados com os incidentes, as medidas, os processos, até que medida foram revistos, então os contratos com os agentes, então ela perpassa, ele tem cerca de 15, 16, 15 perguntas que é para descrinchar como está essa internalização dos dispositivos da LGTB, e no finalzinho pergunta, ok, depois que você até parou para pensar como que está isso tudo na sua empresa, e aí, onde que está a dificuldade? A gente te dá um rol aqui de 18 pontos, marque suas maiores dificuldades, né, e ainda tem o campo outros, que eu juro que eu estou torcendo para esse não aparecer, senão depois a gente vai ter que fazer uma pesquisa de qual é o outros que você marcou e que a gente ainda não tinha pensado, né, mas assim, te dá isso, essa possibilidade de você dizer para a gente que está nessa discussão, que está buscando essa interrupção com as autoridades, com a NPD e com outras entidades, trazer para a gente o que você está pensando, o que é a sua dificuldade, onde que ele está, manifesta, e para finalizar, como eu já comentei aqui antes, aquela cerejinha de bolo, e aí, a dificuldade, está vindo mesmo da regulação ou está interna? Está com a alta gerência, está com a questão organizacional, está com os processos, então essa é a primeira parte da pesquisa, né, passando bem em linhas gerais, foi essa discussão que o grupo aqui teve, né, a gente, são discussões que permeiam grupos de trabalhos do fórum da LGPD e que foi trazida muito aqui para o dia-a-dia do de segurança jurídica, né, que acabou tendo aí, né, na coordenação do nosso grupo, com participação muito ativa do Tomás, da Adriana, da Patrícia, do Marcos, foi se pescando quais são as perguntas essenciais, e a gente espera sim, né, presidente Valdemar, que a gente tenha um expressivo retorno, nós todos aqui estamos buscando divulgar, pedindo, e a gente espera até que a gente possa fazer depois talvez ciclos de novas avaliações dessas para ver como estamos evoluindo, né, então essa é a ideia, que a gente possa sim ter um substrato de setor produtivo e percepção em relação a essa implementação, que nós possamos, para nós aqui, usarmos isso para nos organizarmos melhor e também contribuirmos melhor com a NPD, porque navegar sem saber exatamente nem a cor do mar em que se está navegando é muito difícil, né, então dados são importantíssimos, dados estatísticos, não só proteção de dados, são sim importantíssimos para isso que a gente pretende fazer, que é ter um bom ambiente regulatório de segurança jurídica no país, quando falamos de proteção de dados. Bom, Rony, acho que, em geral, né, tentei falar aqui mais resumidamente e dar uma pincelada na importância da nossa pesquisa nessa primeira parte. É, um show de bola, Natasha, acho que é muito importante essa visão multissetorial que a gente vai ter nessa pesquisa, e assim, do pouco tempo que a gente abriu a pesquisa, já foram realmente centenas de respondentes, então a gente está tendo uma adesão bem significativa, e acho que esse ponto que você comentou por fim é muito relevante, que a gente vai fazer essa pesquisa anualmente, então de acompanhar efetivamente a evolução desse quadro também é muito significativa, e a gente estava pensando, a gente pensou aqui em todas as alternativas mesmo das dores, né, então essa questão que você pontuou, será que tem algo que a gente eventualmente não tem uma piada ainda? Que não sejam outros, né, por favor. Vai ser interessante, bacana, Natasha, super obrigada, relevantes demais suas considerações. Vou passar agora para o nosso amigo Tony aqui, CN Saúde, também conselheiro da NPD para suas considerações sobre a pesquisa, Tony. A palavra está contigo, obrigado. Obrigado, Rony, uma boa tarde a todos, queria primeiramente parabenizar e agradecer a participação do presidente Valdemar, agradecer também a luta diuturna do André, do Tomás, do Rony também, nessa organização e nessa estruturação desse nosso questionário, agradecer também a Natasha e a Ana, que são as colegas do Conselho e que também têm atuado intensamente nesse dia a dia e nesse fortalecimento do fórum. Eu acho que, primeiramente, muito importante é esse papel do fórum. O fórum começou naquela discussão do início da vigência, na importância da PEC 17, em algumas discussões muito substanciais no que diz respeito à lei e agora ele vem para trazer também, como o presidente Valdemar bem levantou, da importância de dados, da importância da informação, o fórum, que tem essa penetração, essa capilaridade por possuir instituições dos mais diversos segmentos, a gente tem como analisar, avaliar de que forma as empresas estão se adaptando, de que forma elas estão enxergando a aplicação da norma. Então, isso é muito importante. Então, desde aquele trabalho inicial da PEC 17, que inclusive essa semana já deve estar para ser votada, agora a gente já passa para esse dia a dia prático, o prático e como que agora a lei começou, como que ela vai então ser implementada. Isso é muito importante. E aí eu gosto muito quando o presidente fala, o presidente Valdemar fala da importância da informação, da importância da educação, porque muita empresa, no início principalmente, até quando a lei foi sancionada, o Rony vai lembrar, a Natasha, todo mundo vai lembrar que houve uma profusão de artigos, de lives, de todo mundo falando, olha agora, multa para cá, multa para cá, aquele Estado opressor. E na verdade não é isso. Na verdade a lei, como inclusive o presidente bem mencionou, ela vem para organizar o uso racional, o uso adequado dos dados, mas ela não vem para travar nada, ela não vem para impedir que os setores produtivos se utilizem desses dados. Isso é muito importante, porque aí a gente já precisa desmistificar aquele problema, que não é o Estado punidor, punitivo, o sancionador que quer simplesmente arrecadar. E a gente percebe isso nessa visão, nesse dia a dia que a NPD tem comandado e tem tocado as suas ações. Nesse sentido, o que é muito importante também? Como o presidente falou, que já houve um trabalho, um estudo feito pelo TCU, que diz respeito ao setor público. Acredito que a importância desse fórum, dada a sua representatividade, é essa também de subsidiar de informações, tanto a autoridade, quanto o próprio setor produtivo, para que a gente possa, de forma racional, entender quais são as agruras, como é o dia a dia de cada empresa, em razão de uma transformação tão intensa como essa, e também como fazer para que dentro da empresa a cultura da proteção de dados venha a arraigar e venha a se tornar uma rotina no dia a dia. E é interessante a gente falar um pouquinho desse pilar que me coube aqui um pouquinho, falar do pilar dos encarregados e da estrutura da área. Essas respostas aqui vão servir muito claramente para a gente entender o que a empresa está pensando da lei. Porque, de acordo com essas respostas aqui, a gente vai perceber se as empresas colocaram a proteção, a privacidade de dados dentro do seu corpo, a importância devida, com profissionais que vão, de fato, ajudar na tomada de decisões junto à alta gestão, ou também se a ideia é simplesmente, olha, eu só não quero ser punido, eu quero cumprir uma obrigação. E é isso que a gente precisa mostrar também para as nossas empresas, que não basta você só trabalhar com uma implementação só para cumprir um mínimo de obrigação. Você tem que incluir isso no seu dia a dia. E como é que você inclui isso? Nomeando um encarregado de dados que seja realmente competente, que conheça da sua atividade, e aí você vai ter algumas perguntas, por exemplo, quanto à formação do encarregado, que vai dar um panorama já de como esse profissional que é tão importante para fazer a interface junto à autoridade, mas também fazer a interface com o próprio titular de dados e internamente. Esse profissional vai ficar dentro da empresa no seu dia a dia acompanhando todas as atividades que lidam com dados dentro da sua empresa, ele vai acompanhar a inovação na empresa, vai ser um agente, um agente facilitador da inovação, para isso que a gente também quer entender, por exemplo, para quem que esse encarregado responde? Ele vai responder junto ao conselho de administração, vai responder ao CEO da empresa, ou ele está encaixado dentro daquela estrutura de governança em alguma outra área específica? A gente já tem visto casos no dia a dia de áreas de governança de dados que estão dentro da área de compliance, tem outras que estão dentro do jurídico, há casos de vinculação direta à área da própria tecnologia da informação. Então, é interessante até para a gente poder auxiliar também as empresas e esse fórum, poder auxiliar todos os seus filiados, todas as empresas que estão abaixo desse guarda-chuva, nesse sentido, para a gente fomentar a cultura de proteção de dados. A questão da equipe, da equipe que esse encarregado conta ou não, que é uma das perguntas também, isso é de extrema importância, porque isso reflete também qual é o grau de interesse e de investimento que uma empresa está fazendo nessa área. Nós sabemos que no dia a dia, a gente tem, principalmente nas grandes empresas, ainda que tenha um encarregado formalmente constituído, mas às vezes a área de marketing cria um novo produto lá, utilizando dados, por exemplo, ele fica sabendo depois e sai correndo para tentar aproveitar o tempo para corrigir eventual necessidade, para acompanhar o desenvolvimento de um novo produto e aí a gente vai ver que há casos de empresas que não, que elas conseguem já colocar esse profissional dentro da linha de frente, junto com o conselho de administração, eventualmente junto com o corpo diretivo, para que cada atividade, para cada novidade e inovação que seja desenvolvida, conte com esse profissional. Isso, para o nosso trabalho aqui no fórum, vai ser muito importante, vai ser o que vai nortear as ações futuras, porque aqui a ideia é de estarmos juntos, todo mundo no caráter educativo, com caráter para desenvolver realmente essa cultura. Isso vai ser importantíssimo, como o próprio presidente mencionou, ao terem conhecimento, terem um raio-x, uma radiografia também do setor, como o setor tem visto, isso vai ser de fundamental importância e para nós também, conselheiros aqui, tanto a Ana quanto a Natasha também vai ser importantíssimo para que a gente possa pautar também a linha do que formos levar para que a autoridade aprecie, para que o conselho discuta, isso também vai ser muito importante. Então, em apertada síntese, eu diria que a importância do fórum é muito grande, porque ela reflete dentro do dia a dia das empresas, então a gente teria condição de apurar e ajudar dentro da empresa diretamente, sem as amarras que uma grande estrutura de organização teria, mas a gente aqui, o fórum, por estar próximo das empresas, a gente teria como apurar essas agruras. A ideia é de realmente auxiliar, de desenvolver a cultura da proteção e privacidade de dados e essas informações vão servir como realmente insumos para isso. Por isso que gostaríamos de reforçar a importância desse trabalho, o grau de sigilo, isso é muito importante, ainda mais que a gente está falando de dados também, os dados das empresas, todos os dados que estão sendo apresentados aqui serão realmente tratados com toda a confidencialidade, anonimizados, e a partir daqui desse primeiro trabalho, vários outros vão sendo desenvolvidos para que a gente possa, de fato, auxiliar e difundir a cultura da privacidade. Rony, eu queria agradecer demais e contar com a colaboração de todas as empresas que estão nos assistindo e também me colocar à disposição colocar todos os amigos e conselheiros e todos que estão aqui participando, que é um grande grupo que se ajuda, que se debate, que discute, isso é muito bacana e que a gente realmente espera que desse trabalho saiam resultados, saiam informações importantíssimas para todos. Muito obrigado e estamos à disposição. Obrigado, Tony, super relevante também suas palavras e acho que um pouco da ideia da gente mapear essa, não só a nomeação do encarregado, mas a área do encarregado é porque ele é o centro da gestão, da governança, então talvez uma das decisões de maior relevância em termos de conformidade com a LGPD seja a decisão pela nomeação do encarregado e quem será esse encarregado e a respectiva área, é claro que a gente tem modelos aí que podem ser mais próximos do ideal e outros que podem ser os modelos possíveis, então a gente entender um pouco essas circunstâncias também dentro desse processo todo de aculturamento tão necessário, o encarregado também tem um papel fundamental de aculturamento sobre a relevância desse tema, muito no sentido do que o presidente Valdemar comentou, de não se pensar em sanção e responsabilidade civil, mas sim de respeito a direitos e garantias fundamentais e competitividade, a gente sabe que essa é uma pauta super relevante e o encarregado também tem essa força toda, então vamos ver o que vem aí nas respostas que eu estou bastante curioso também sobre essa perspectiva, vai ser bem bacana. Obrigado, Tony. Para finalizar agora aqui as nossas falas, eu passo para a nossa colega também do fórum, a Ana Bialer, que representa no fórum a Brascom e também é conselheira da NPD. Ana, obrigado, a palavra está contigo. Rony, obrigada pelo convite, pela palavra, quero, acho que, reforçar antes de mais nada as palavras do Tony, parabenizando o Andriei, Rony, Tomás, Adriana, por todo o esforço para liderar essa pesquisa e essa iniciativa, agradecer ao presidente Valdemar, que sempre prestigia as iniciativas do fórum, reconhece a importância do fórum como esse setor de diálogo com todo o setor produtivo, e isso, sem dúvida, é fundamental. Me foi incumbido aqui falar um pouquinho sobre a questão de direito dos titulares e incidentes de segurança. Eu gosto muito de olhar para a LGPD como uma quebra de paradigma, e essa quebra de paradigma, ela vem justamente na premissa do titular passar a ser visto como o dono dos seus dados e poder exercer algum controle em como seus dados são utilizados. Então, essa estruturação dos direitos dos titulares na LGPD, ela é um pilar essencial para a LGPD ser implementada para esse aculturamento todos. E me preocupava muito, assim que a lei entrou em vigor, que viesse uma onda de pedidos de direitos dos titulares um pouco desmedida. E a impressão que eu tenho é que a gente não tem visto isso, talvez seja uma questão do processo do aculturamento e das pessoas entenderem os direitos que têm e até onde esses direitos podem ir, mas procurar entender o montante de pedidos que uma organização gerencia, ele é muito fundamental e entender de onde vêm os pedidos. A gente sempre que fala da proteção de dados traz um olhar muito contextual, muitas vezes o dado numa determinada situação ele faz sentido, ele tem uma base legal que se justifica, em uma outra situação muito similar isso não acontece, então entender o perfil do titular requisitante, entender o perfil daquele titular que está se apoderando dos direitos e exercendo esses direitos diante das organizações é absolutamente fundamental e entender de certa maneira como que esse volume se dialoga com a própria estrutura da organização para explorar se ferramentas automatizadas são indispensáveis, se é necessário, basta ter um indivíduo olhando aquilo, em que medida a gente consegue combinar as duas coisas e acho que cada vez mais a gente vê uma oferta até de ferramentas desenvolvidas para o pequeno empresário, para a empresa de médio porte, para a empresa de grande porte, para de fato conseguir implementar na prática esse exercício dos direitos dos titulares. tem uma outra temática que a pesquisa busca explorar e que me parece essencial até para o trabalho da NPD é entender quais são os direitos que mais têm sido utilizados do leque dos direitos dos titulares, quais são aqueles que efetivamente de alguma maneira incomoda e o titular busca exercitar e a gente tem alguns direitos que num primeiro momento parecem muito fáceis, muito óbvios como direito de acesso, eu quero saber quais dados você tem a meu respeito, mas isso não é tão trivial assim na prática em termos de preocupações com segredos comerciais das organizações ou o Rony mencionou a questão de dados legados, muitas vezes eu tenho 50 anos de dados dentro da organização, eu tenho algumas coisas no HD, mas eu tenho a pilha de papel também, então não é tão fácil a implementação desse direito, a gente tem uma outra questão que é abordada e que acho que do ponto de vista trático talvez tenha sido uma das mais desafiadoras que é a questão da autenticidade de se garantir que de fato o titular é o titular e como é que eu faço isso sem gerar uma coleta excessiva de informações adicionais mas também sendo cauteloso e zeloso com relação aos dados para não fornecer alguém que não tenha legitimidade de acesso àqueles dados dos dados isso tem sido super desafiador um olhar para isso até para ajudar a autoridade em termos de quais são as prioridades eventualmente com a elaboração de um guia orientativo ou eventualmente de uma norma sem dúvida nenhuma é uma fotografia bastante relevante para que a gente possa efetivamente implementar esse direito e me parece esse talvez um dos temas onde a participação do Conselho Nacional possa ser bastante relevante principalmente num primeiro momento para que a autoridade seja mais perto desses desafios extremamente práticos e aqui eu tenho um olhar muito pragmático não é nem a discussão mais teórica do direito extensão da personalidade em que medida eu posso pegar o RG da pessoa manter uma cópia do RG para ter certeza que foi ela que pediu o dado e a gente tem também acho que a última a última temática aqui que é a temática dos incidentes os incidentes de segurança talvez esse até pela questão do espaço que tem ocupado no noticiário nacional tem sido uma das áreas onde a NPD mais tem sido vocal e editado normativos mas do ponto de vista do setor produtivo extremamente desafiadora de se saber o que fazer é lógico que no caso do incidentes eu vou ter empresas que pela natureza do negócio já tem estruturas robustas de TI e de resposta de incidente de gerenciamento de dados pessoais mas eu tenho também organizações que não tem isso no seu DNA porque a natureza dos seus negócios muitas vezes não demanda esse tipo de expertise mas que com a entrada em vigor da LGPD passam a de fato ter uma preocupação em prazos que pela pela experiência internacional e pelas indicações da autoridade são super curtos para se saber e poder se reportar a ocorrência de um incidente de segurança então mais uma vez aqui a pesquisa foca na questão contextual em procurar entender os dados que são envolvidos e aqui eu acho que é importante a gente tende a fazer muitas vezes algum alarde de todo o incidente vira manchete mas nem todo o incidente é um incidente de segurança efetivamente relevante e que precise ser comunicado seja a autoridade nacional de proteção de dados seja ao titular ou eventualmente algum órgão regulador em virtude de uma regulamentação setorial entender da onde nasce essa a causa raiz que foi chamada na pesquisa mas qual é a origem do incidente e aqui não tem acho que muito julgamento de certo ou errado mas isso é uma ferramenta essencial até na atividade de ações educativas da NPD e engajamentos do próprio fórum de entender em que medida está faltando treinamento em que medida está faltando o investimento da tecnologia a auditoria em termos de fornecedores essa vai ser uma ferramenta muito rica para a gente conseguir como sociedade mesmo evitar que os incidentes aconteçam e aqui é importante se falar certamente todos que me ouvem já tem essa clareza mas a ideia não é que a gente vai conseguir eliminar os incidentes de segurança mas sim entender porque que eles acontecem e diminuir as chances deles acontecerem achei acho que vale a pena destacar também a questão dos prazos que a pesquisa traz com relação ao prazo ao tempo médio para detectar o incidente e depois para resolver o incidente a gente tem acho que muitas vezes uma percepção errada ou uma percepção limitada do volume de incidentes de segurança que as organizações enfrentam no seu dia a dia e muitas vezes o prazo que se tem para de fato identificar que uma tentativa se converteu num incidente de segurança efetivo é longo e isso não é por uma atuação própria da organização ou da falta de recursos dedicados a esse mapeamento porque o volume de fato é muito grande então entender esses prazos também é algo muito importante para ajudar a NPD na construção ou na finalização do seu arcabouço em torno de comunicação de incidente eventualmente atualização dos guias orientativos que já foram já foram divulgados sobre o tema e aqui a gente traz uma provocação em termos do do qual que é o prejuízo né que se estima e talvez a resposta ou a média desses valores do prejuízo sejam a carta que o presidente Valdemar vai ter para mostrar que se trata de um investimento em proteção de dados e não de um custo dependendo da natureza dos dados que a organização tratar e o volume dos dados dos dados envolvidos e daí a gente tem perguntas absolutamente rotineiras né que é essa questão de se estabelecer as políticas de se ter essas políticas cada vez mais a gente vê templates que estão disponíveis para serem utilizados mas mais do que esses padrões que a gente pode simplesmente começar a utilizar eu acho que a gente volta para a temática do desafio do aculturamento das iniciativas e ações de educação mesmo e essa pesquisa nos ajuda a todos o setor privado a NPD e outras entidades a terem uma fotografia porque a gente tanto tem se falado a respeito desse desafio da implementação da LGPD e a gente vê cada vez mais um número crescente de organizações preocupadas com isso mas existe por outro lado uma preocupação com custo e existe também aquelas um pouco menos menunciosas que resolve amanhã eu vejo porque afinal a NPD não vai chegar a mim então ter essa fotografia para que nós possamos juntos trabalharmos em prol dessa implementação efetiva da LGPD para além de um instrumento legal um valor da sociedade brasileira me parece o melhor resultado dessa pesquisa e com isso eu finalizo a minha contribuição mais uma vez Rony agradeço a tua liderança no tema super obrigado Ana pelas suas importantes considerações também é muito interessante a gente fez um benchmark um grupo bastante grande em relação a pesquisas internacionais para a gente chegar a essa pesquisa e nesse fator de incidentes e dos prejuízos o principal prejuízo que as empresas tem quando se tem um incidente que envolve dado pessoal não é com sanções não é com responsabilidade civil mas é um prejuízo reputacional principalmente vinculado à perda de clientes então esse é um dos pontos também bastante relevantes que a gente quer trazer também à tona aqui nessa perspectiva que você muito bem comentou agora em uma das suas palavras aqui e é importante também deixar claro para todos e também ao presidente Valdemar que a pesquisa ela visa não somente avaliar o setor da empresa respondente mas também a qual é o tamanho da empresa então a gente tem também um rende relacionados à quantidade de colaboradores e também se é micro empresa pequena empresa médio porte ou grande porte de acordo com o faturamento anual então a gente vai ter também subsídios bastante interessantes estatísticos em relação a empresas de pequeno porte de uma forma geral também não só a grandes empresas então com isso eu queria agradecer novamente a todos aqui que participaram e fazer um agradecimento especial aqui ao GT de Segurança Jurídica a co-líder Adriana Cancia que está aqui com a gente também ao Tomás que conduziu com unhas e dentes todo esse processo da pesquisa e a todo o grupo que participou principalmente aqui na pessoa da Patrícia que está aqui com a gente também enfim acho que é um momento muito especial vai ser ainda mais especial quando a gente tiver os dados e mais especial quando a gente soltar o relatório então com isso Tomás eu passo de novo a palavra para você para fazer o encerramento e eventualmente se o presidente Valdemar quiser fazer seus comentários finais fiquem à vontade aí muito obrigado obrigado Rony obrigado a todos queria agradecer também aos outros membros que estão aqui estou vendo vários colegas do nosso fórum que estão aqui prestigiando o nosso evento agradeço a participação de todos agradeço ao diretor Valdemar o Andrie a todos que estão aqui diretor Valdemar se tiver alguma palavra final fica à vontade Tomás só agradecer acho importante essa discussão esse retorno para nós é fundamental nós temos que conhecer as dificuldades e detalhes maiores das empresas em se adequar a LGTB isso é para a gente é fundamental então mais uma vez obrigado a todos e pelo passar da hora uma boa noite obrigado uma boa noite pessoal coloquei o link da pesquisa aqui no nosso chat só peço que vocês divulguem respondam e disseminem essa pesquisa para a gente ter bastante dados coletados um abraço a todos e uma boa noite tchau 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 obrigado boa noite boa noite tchau 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 tchau